Fala galerinha top, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2017, especial MyClub E hoje galera vamos tentar mais uma vez aí, ser campeão aqui do nosso desafio online, online, campanha, campanha melhores de setembro O nosso time não mudou nada da última lapada, da última chibata que levamos aí Tá aí o nosso time aí, o Adam, haverá o 80, a nossa zaga aqui, Lino, Sérgio Ramos, Juan Fran, Kolaral, Thiago Mota, Koki, Gudogan, Neymar e Alex Sanches A mudança galera é essa aqui, eu vou deixar o Alex Sanches de CA, porque o Neymar não tá rendendo ali não, não tá rendendo muito ali não Porque a posição dele de origem é essa aqui, PTE, 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 PTE Então é isso aí galera, vamos lá pro desafio online, vamos tentar mais uma vez aqui Temos que ganhar logo porque a campanha acaba quinta-feira E se não, nós não vamos fazer o nosso ball open aí do nosso prêmio, né? Vai pro saco E nós nunca ficamos sem ganhar um desafio online aí, né? Estávamos invicto, a primeira campanha que foi da Champions League, a segunda campanha que foi dos Legends Fomos campeões aí de primeira, mas agora levamos uma chibatada aqui nos melhores de setembro Vamos continuar a competição Cadê aqui os nossos jogadores bônus, como vocês viram aí na primeira partida Tá lá Alex Sanches, Neymar, acende aí a merda do troféu Thiago Mota, Koki, Kielin, o Adam que chegou agora e o Calaral, velho Aí temos ali no banco o Insigne e o Felipe Anderson também que pode ganhar aí o nosso prêmiozinho Vamos ver se nós fomos, se a gente for campeão, se nós fomos, cara Caracas, mano, que português bem dizido Se a gente for campeão, vamos ver quanto que a gente vai farmar de GP aí Então é isso aí, galera, encontrando o adversário, eu volto com vocês Beleza, galera, encontramos aí o nosso adversário, o CrocGamerMDL Tá com a cara ali do guerreiro, deve ser do Rio de Janeiro Com certeza, Rio de Janeiro, Brasil, ele vem de uma vitória, um empate e três derrotas E ele vem com um todo poderoso, um mengão, nosso Flamengo, que tá com cheirinho de ébito aí Mas o cheirinho tá difícil, mano Porque o Palmeiras não sai da frente, não deixa o cheiro exalar Então tá aí, ele é o Mandela Futebol Clube Vamos ver aqui o currículo aqui do nosso amigo Crocker CrockerGamer Tá lá o jogador preferido dele é o CR7, não o guerreiro O guerreiro tá na foto, tá aí, Rio de Janeiro, 371 pontos, sete derrotas Uma vitória e dois empates, galera Isso quer dizer o quê? Nada, nada, nada Porque o cara pode muito bem afrontar pra cima da gente aí E vamos colocar aqui o nosso terceiro uniforme De novo, cara, eu quero estrear ganhando com esse uniforme aqui Tá aí o nosso terceiro uniforme, Robro Negro, galera Quem gostou, deixa o like aí, compartilha aí E vamos lá pra partida, vamos aqui Ah, tá, o time dele, galera Vamos aqui, o time dele É o Carrasco, o Skoda, o Flint, o Willison, o Kleinen, o Surman, o Minen, o Baumont, o André Gomes, o Kutz, não sei E o Paulo Guerreiro, cara, o cara tem o Paulo Guerreiro Pô, quer ir o Paulo Guerreiro Vamos lá pro jogo, galera Beleza, galera Estamos aí no estádio Aparece o nome, velho Estádio do novo triunfo Para Graziano Game e Mandela Futebol Clube É, velho, temos muito mais time do que ele aí Temos tudo pra ganhar aí O currículo dele não é favorável Mas isso não quer dizer nada Vamos focar no jogo aqui, galera ROLÊBOLA, galera Aí já Eu achei que nós já ia errar o primeiro passo Alex Sanchez, não, é o Neymar aqui agora Alex Sanchez tá lá dentro O Alex Sanchez entrou Ah, Alex Sanchez é a primeira Perde, né, na verdade A primeira oportunidade Vamos lá, o Mandela saiu aí, o Flamengo Saiu jogando ali, ganhou o Sérgio Ramos E o Alex Sanchez ficou doido Passou por cima da bola Boa bola Alex Sanchez viajou na batatinha Não pegou a bola Lá viu o Flamengo, comi o Neymar Ih, deu uma travada E acelerou tudo, que que é isso, cara Que lag é esse, cara Será que você tá com essas derrotas aí Por causa da internet dele, velho Ah, não Tá atrapalhando muito Nossa senhora, mano Essa partida aqui não termina, não Olha que ridículo, velho E aí, ó Aí ele vem Vai querer meter um gol Que isso, mano Que que é isso Eita, mano Eu não sei nem se é a Konami Se é a conexão do cara Mas tá horrível, mano Tá horrível Vamos, Neymar A defesa está toda aberta daquele lado Ah, não, mano Não, mano Pra dentro da área, velho Boa Ramos Rodrigues Gudogan Meu, boa Fran Ramos Rodrigues Levantou na área Quase, quase, quase Quase, quase Alex Sanches Abra o placar de novo Caramba, mano Tá horrível a conexão E nem a barrinha de latência Não tá aparecendo ali, cara Olha, mais uma travada E acelera Ah, não, galera Sério mesmo Eu fico com vergonha De trazer uma partida Pra vocês dessa aqui Mas fazer o que, cara Tenho que gravar Todo o desafio online Não vai ter como Se por acaso Ganhar e anular essa partida Vou ter que gravar isso em tudo Vocês tão vendo Isso aí é bom pra Konami Criar vergonha, velho Isso aí é bom pra Konami Criar vergonha Muito legado a partida Bora, Gudogan Olha o Milner Olha aí Olha aí o Milner Olha o Milner Boa Aê, boa Bate no calcanhar do cara Amarelo Ramos Não dá pra driblar Muita leg Muito leg Boa É do Flamengo Não é pra trás, não, filho É pra frente Bora, Ramos Pra quem, Ramos Pra quem, cara Lá vê o Flamengo de novo Vinha Que linha Perdeu a bola Olha só Olha só o gol do Guerreiro O que que eu tô falando, galera O que que eu tô falando O que que eu tô falando O leg, cara Atrapalha também Então Essa questão de pontuação aqui Não quer dizer nada, velho Não quer dizer nada Olha que bosta, mano Zagueiro Não dou conta de tirado de primeira O zagueiro perde a bola E o cara E o cara fica sozinho Ou o Sérgio O Sérgio Ramos O Sérgio Ramos Ramos Rodrigo Bora, Neymar Bora, Neymar Aê Dá lag na hora de eu fazer Aê Guardou Que isso, mano Tem lógica, galera Vocês virem Quase, mano Não sobra pra mim, velho Aê Aê Passou direto Tá aí, passou pelo Falou pelo Guerreiro Lá vem o Milne Guerreiro na área Bora, Sérgio Ramos Olha o gol Boa, Adam Olha a sobra do Flamengo Adam De novo E ele tá botando Meu goleiro pra trabalhar, mano Botando meu goleiro pra trabalhar Estoura esse trem daí Tá vendo aí, né A partir do que vocês Talvez acham que era tranquila Tá aí Estamos enfrentando o Konami O time do cara Tudo Tudo É tenso É osso Vamos lá, galera Eu tava até elogiando Que tinha me dando Uma melhorada aí Após a atualização Mas talvez também Talvez também A internet do cara, velho Talvez a internet do cara também Talvez é isso A gente não sabe, né Mas que deu uma melhorada Bora, Neymar Neymar Pra dentro deles, Neymar Aí, ó Bora, Ramos Eita, mano Olha aí Abusado, garoto Milner 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 com o guerreiro Bora que ele Pra trás não Meu filho E acabou o primeiro tempo Galera Um a um Um a um Contra o Mandela E contra a Konami Vamos lá pro segundo tempo Caracas, mano Tá osso Tá osso Beleza, galera Vai rolar aqui O segundo tempo Aqui Ô, leg Podia ir embora Leg Podia ir embora Leg Bora, Neymar Eita, mano Não deixa esses caras Tabelar aí, não Velho Espetáculo de lançamento Eita, que linha De cabeça A bola é nossa Caramba, mano O lateral demora dez anos Pra aparecer Tá muito tenso Ela é muito pesada Aqui pra jogar Olha Olha, mano Que isso, cara Bora, Neymar Bora, Neymar Ah, Neymar Eu tenho uma raiva dessas aceleradinhas, mano Aí, Ramos, Rodrigues Ai Bora, Neymar O lugar tava certo Mas a cabeçada Bodega, mano Bodega, mano Bodega Psss Vamos lá 1x1 1x1 Esse lag maldito continua, velho Boa, Ramos Sérgio Ramos Que Ramos, velho Tô até dando lag até na minha mente Bora, Alex Sanches Boa, Alex Sanches Ai, é pênalti Caracas, mano Não é pênalti Deu lag na mente do juiz também Eita, nós Olha o lagzão E pra ele parece que fica normal Só pode, velho Porque ele continua tocando bola Na velocidade Desce da luz Ah, foi pra quem, nós? Entendo, Godogan Aí Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Sanches Boa Morrou Fran Aê Gol de leque Gol contra Gol contra, velho Um gol ali que Ah, com certeza O lag O lag deve ter atrapalhado E confundiu a mente de todo mundo A mente dele A minha mente Eita aí 2x1 Graziando o game Vamos, Neymar O Neymar tá rendendo bem mais aqui Na posição de PTE Bora, galera Pega essa bola aí E o time dele é bem mais inferior, galera Bem mais inferior Isso aí não tem o que discutir Mas atrapalha muito, cara Atrapalha muito o lag Pedido Se não tivesse impedido O Guerreirozão já tava ali Na Vamos estourar esse tempo pra lá Já tava lá pra sair na cara do gol Ganha Não ganhou, ganhou Agora gol do ganho E pra Sanches Ah, Alex Ah, mano Mas o gol do Ramos e travou Mano do céu Tô com medo desse trem Cair Filho indiana Vamo lá A Laraf cobrou Cobrou igual o nariz dele Amers Amers ou Diggies Foi uma boa finalização Não entrou por pouco O nosso terceiro uniforme aí Do Graziando Game Galera, se eu estiver gostando, galera Deixa o like aí Desculpa o lag aí Mas Felizmente não tem como Não posso fazer nada E vamo lá Tá beleza Tá 2x1 ainda E lá vem o Guerreiro Vinha Queline Olha o Alex Sanches Olha o Alex Sanches Só um minutinho, minha filha Tô gravando É desse jeito, galera Não tem o estúdio Não tem nada Tem que Bora, Queline Ah, caraca, mano Olha o time do Flamengo O que é isso, Neymar? O que é isso, Neymar? O que é isso, Neymar? Ah, não Meu Deus do céu Como é que eu jogo desse jeito, cara? Agora é com o Neymar Sensacional passo Vem coisa boa por aí Olha o Dugan Vem que mandar a bola lá na frente Aí não Guerreiro Ah, não, mano Perder pro lag mesmo Tira essa bola daí, velho Não dá nem pra brincar aqui, não De tocar a bola, não Ah, o Dugan Ah, o Dugan Fizou modificação aqui, velho Empata de novo Eita, sofrimento, Konami Olha a lentidão Até pra mim mudar, ó Ô, Ramos Tá assim, cara Então dá vaga pro Marese aí, cara Felipe Santos Olha lá, Neymar No ataque, ó Aí, vamos lá Vamos lá Olha só, mano Até o menu Até o menu Até o menu tá lento Tá com lag Ah, Kolarov Nossa, mano Bati fraco demais, cara Lateral Meu Deus do céu, mano Olha o G que tá Aí, cara Quase, mano Ih, lá vem o contra-ataque, mano Ih, lá vem o contra-ataque Ai, boa Guerreiro furou Kolarov Kolarov Arda, Turan Aí Toca logo, fi Ah, caracas, mano Que bola foi essa, velho Lindo Tá bom Lindo, meu Já, já Vamos lá, galera Vamos lá Agora o Thiago Mota Filho do céu Aê Boa, Neymar Pra Mares Ah Que bola ali pro Mares Ali Thiago Mota ganha Eita, mano Tem prorrogação essa merda Ou é direto pênalti Acho que é prorrogação, né Sérgio Ramos Tá tenso, mano Aê Ganha Ganha, velho Ô, que lindo Ninguém chega, velho Ninguém Ganha, Neymar Ah, mano Ganha a bola E a bola sobra pro cara ainda Lá vem o Guerreiro O Sérgio Ramos Gostei Valeu, Arda Turan Deu Boa bola, Arda Turan Noventa e um Noventa e um Aê Olha o que que é isso, mano Meu Deus do céu A Colômbia tá com uns lags ridículos, velho Bora, Mares Ah Não deu, mano Noventa e três Ele vai segurar a bola Que ele quer que acabe Mas já não tinha Mesmo se ele chutasse a cabaça Chutou agora em Felipe Então vamos lá, galera Vamos lá pra prorrogação Meu Deus do céu Rolou a bola Arda Turan Olha aí, Arda Boa Bora, Arda Entra, Mares Eita, mano Rapaz, ninguém pega a bola O cara tá bela ali dentro Boa Colarove Aí Agora com o corpo Mares Ah, mano Que isso, mano Que passo foi esse, Thiago Mota? Ridículo, velho Ridículo Aê Colarove, velho Olha o guerreiro na área Tira De bicicleta aqui Que drama, mano Que drama Ganhar da Turan Ah, meu pai do céu O Arda Turan não ganha, cara E lá vem bola de novo E agora o cara passou a jogar pra caramba, mano E lá vem bola na área Tira Sérgio Ramos É escanteio pro Flamengo, velho Ah, já coração Como diria o velho Galvão Bueno O velho Bem antigo o Galvão Bueno, né? Vai tocar aqui mesmo Bateu muito curto o escanteio Agora tira Tira Arda Boa Sobra Ninguém Não adianta Não tem nada De sobra Olha o guerreiro Olha o guerreiro Ah, fico Bora, Neymar Bora, Neymar Ah, mano Ah, mano Ninguém pra tabelar com ele Lá vem o guerreiro Vinha, toca pro Adam Caramba, mano Olha só E o leg Eita, velho Continua, mano Continua o leg Boa bola Olha o goleiro Vai sair de cobertura Que golaço Que golaço Que golaço 3 a 2 É viradinha É viradinha Vamos lá pro segundo tempo 3 a 2 3 a 2 Vamos lá Vamos lá pro segundo tempo Rolou a bola pro segundo tempo É dramático É dramático Jogar com o leg Não é que o jogo tá dramático Que o cara Tá dramático Jogar com o cara Tá dramático Enfrentar esse leg, cara Meu Deus do céu Acabou com a festa Não tem adversário pior, não Aí, Kouk Não era ele, não Feliz Era lá no Neymar Feliz Fiteto Eita, mano Lá veio o time de novo Caraca, mano Esse guerreiro é muito perigoso Aí, Arda Turan Bora, Felipe Anderson Fugiu do carrinho Olha o Arda passando Olha o Arda passando Toque de calcanhar Atentou O Neymar ali no meio Não deu, cara Boa Agora o Thiago Mota Meu Deus do céu Esse guerreiro é Incansável, velho Quero ele pro meu time O guerreiro Bora, Juanfran Boa bola Boa bola pra Arda Turan Arda Turan É o cérebro do time aqui agora Arda Turan tá com a beliscana Vagazinha de Titular aí Chutou, não Caraca, a bola resvalou Lá vem de novo o Flamengo Guerreiro Boa, Sérgio Ramos Não é pra trás, não Meu Deus Não é pra trás, não Curte Passou Boa Meu Deus do céu Tira essa bola daqui, velho Neymar 118 minutos De pura agonia, velho E o Neymar não ganha Lá vem o Flamengo de novo Lá vem o guerreiro Sérgio Ramos Boa, Sérgio Tchim Nada aí, goleiro 120 E acabou Ufa, velho Ganhamos aí do Mandela Caramba, mano Caramba, cara Que drama, cara Que drama Não dá, cara Não dá pra jogar assim com lag, mano Muito complicado Então é isso aí, galera Vamos lá buscar nosso prêmio Vamos deixar essa bosta de lag de mão Essa bosta dessa Konami de mão E perdão aí os bosta Mas é umas bosta, mano Vamos lá Tá aí a pontuação do pessoal aí Ninguém subiu Ah, Sérgio Ramos ali subiu E o Kolarov Vamos ver aqui Sérgio Ramos 91 Kolarov 81 Caramba, mano Ele caiu um ponto Foi pra 370 Subimos 5 Fomos pra Fomos Que fomos Que nós não fomos Eu não fumo Vocês não fumam Fomos pra 569 Caramba, mano Que jogo dramático Por causa do lag 4.800 GP Então isso aí é o bônus Por ter os jogadores lá Troféu Eu achei que era mais Cara, acho que era mais Mas tá bom 4.800 GP Numa partida é bom, né, cara Boa Isso aí que eu queria Um agente, uma estrela Tá aí, Graziano Gamer Campeão do vencedor Leva tudo E tá aí o nosso prêmio O melhores de setembro E vamos lá Fazer o nosso ball open, galera Beleza, galera Estamos aqui No nosso menu principal Vamos lá Buscar o nosso prêmio lá Sem demora Melhores de setembro É... Vamos ver se nós Vamos dar sorte de novo Igual demos sorte Na live Cara, vamos aí Mais uma vez Pretende continuar Sim Vamos lá Vamos roletar Tá aí a música de expectativa Passou uma bola preta Cadê... Cadê a segunda, mano Cadê a segunda Eu quero clicar na segunda Clica na segunda Caramba Volta Volta Voltou Voltou Os caras falaram Que tinham acabado isso Felipe Melo Mano Bola preta Caraca, mano Esse empresário dos melhores de setembro, mano É o meu empresário, cara Felipe Luiz Caramba Lateral esquerdo Top dos top Tá aí a velocidade 86 Explosão 82 83 Ah, mano Já tô até vendo os comentários Lá Cagão Vai no banheiro Tá cagado Vai se limpar Tá aí, galera Felipe Luiz Então é com essa imagem Que nós vamos se despedindo Valeu, galera Por vocês acompanharem Até aqui Até o final Deixa o like Se você gostou Se inscreve Se não é inscrito E mais uma vez, galera Desculpa pela partida Cheia de lag Mas tá aí, velho Fomos recompensados Pelo Felipe Melo A bolinha voltou A bolinha voltou Então, falou, galera Um abraço Tamo junto Falou Tchau